Como funciona a lei? Neville Goldad. Deve mudar suas crenças, sendo que a consciência é a única causa. Você não pode culpar os outros pelas condições que atualmente existem em seu mundo. Não pode o destino ou a sorte ser a causa do que agora você está experimentando. Nada pode alterar o curso dos acontecimentos em sua vida, exceto uma mudança em sua própria consciência. O que seja que esteja acontecendo em seu mundo agora, mesmo que pareça um fato inalterável, é um reflexo da atividade de sua própria consciência. Portanto, uma mudança de consciência refletirá essa mudança no futuro tão certamente como as crenças passadas refletem o presente. O homem é pura consciência em forma e o que ele concebe ser é uma ilusão, o reflexo das ideias particulares que sustenta como verdadeiras. Essas ilusões existem apenas enquanto o homem concentra sua atenção sobre ela e lhe dá vida. A mente consciente forma crenças e opiniões a partir das evidências do sentido no mundo exterior percebido, O poder criativo dentro de cada um de nós aceita como certo o que a mente consciente imprime nele. Seu poder criativo pega essas ideias que são pensadas com sentimento e as projeta em seu mundo exterior. É importante recordar que nem todos os pensamentos são criativos. Apenas aqueles pensamentos que você acreditou como certos e provocou sentimentos em você é que criam as circunstâncias e eventos que você vai encontrar. Sendo assim, as emoções como ira, medo ou amor e alegria são criativas. Você deve vigiar as emoções que permitem entrar em sua consciência do mesmo modo que restringiria a entrada de um estranho em sua casa. Você não pode permitir que as emoções negativas entrem em sua mente sem sofrer as consequências de experimentar o seu estado com o qual essas emoções estão conectadas. O medo da perda produz perda em seu mundo. Você poderia tomar todas as precauções no exterior para se proteger contra a perda. Mas se você a sente, com toda a segurança vai experimentá-la em seu dia a dia. Os sentimentos de amor e alegria criam acontecimentos felizes e boas relações. Sentir-se abundante produz riquezas em sua vida. Uma pessoa carente de amor ou desconfiada e que sente que os outros se aproveitam dela atrai para si exatamente isso que crê. Não importa o que há no exterior, suas relações com os outros refletirão o que ela aceita como verdade. Pode ser que ela queira uma relação amorosa, mas ela só pode atrair aquilo do qual ela é consciente de ser. Os semelhantes literalmente se atraem. Como é dentro, assim também é fora.